Olha, um homem de 52 anos foi preso por tráfico de drogas agora pela manhã durante uma operação em Ribeirão Preto. Além de drogas e vários equipamentos, a polícia encontrou mais de 300 mil reais com ele. Nossa equipe foi até lá e você tem agora os detalhes aqui no Balanço. Uma operação da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal prendeu um homem de 52 anos no bairro Ribeirânia, em Ribeirão Preto. Você acompanha aí tudo que foi apreendido pela Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Federal. Olha só, muito dinheiro, mais de 250 mil reais. Tem aqui alguns cartões, tem também celulares, tem alguns cadernos com anotações do tráfico de drogas. E aí depois você vai acompanhar a quantidade de drogas que foi apreendida. Tem aqui, ó, tabletes de maconha, tem também cápsulas de cocaína, tem aqui tijolos de maconha, tem balança para pesar essa droga, mais dinheiro por aqui, até uma máquina para contar o dinheiro. Olha só, eu vou conversar com o delegado, doutor Diógenes, que está aqui com a gente e tem mais informações sobre essa operação. Bom, doutor, conta para a gente como vocês prenderam esse homem de 52 anos no bairro Nobre, aqui da cidade. Bom dia. Polícia Civil, juntamente com a Polícia Federal, já tinha esse indivíduo que é conhecido nos meios por ser um grande traficante na região de Ribeirão Preto, que já possuía contra si um mandado de prisão por sentença condenatória por associação ao tráfico, ou seja, estava na condição de foragido por ele ser da cidade de Sertãozinho e estava escondido aqui na cidade de Ribeirão Preto, em um bairro da Ribeirânia, uma casa bastante expressiva, com piscina, onde ele estava aí usufruindo o dinheiro e se escondendo das ações policiais. E o que esse homem fazia, doutor? Ele já foi investigado, é investigado e suspeito de trazer grandes quantidades de drogas da região de outros estados para a região de Ribeirão Preto e fazer o comércio. E também agora, com essa apreensão dessas drogas fracionadas, cocaína, maconha, temos indicativos de que ele também fazia o tráfico de drogas para usuários finais, ou seja, além de fazer o tráfico em larga escala, fazia para a venda final de pequenos usuários. Doutor, ele foi preso, então, por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, ele também lavava esse dinheiro? De que maneira? O que que aconteceu? Esse indivíduo, no momento que nós chegamos na sua residência, parte do dinheiro estava oculto. E um dos verbos que tipifica o crime de lavagem de dinheiro é a ocultação. Então, diante da ocultação desse dinheiro, ele também será criminalizado, responderá pelo crime de lavagem de dinheiro. Temos também um documento do estado da Bahia, onde ele consta com um nome diverso. Então, ele responderá também pela falsificação de documento público. Então, hoje nós, juntamente em uma operação com Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal, nós demos cumprimentos a mandados de prisões na cidade de Ribeirão Preto e na cidade de Sertãozinho, onde serão tipificadas ocorrências nos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e falsificação de documento público. Doutor, e o que é esse equipamento? Como funciona isso? Ele é um bloqueador de sinal e evita o rastreamento. É um bloqueador de sinal que evita o rastreamento. Olha só. E aí, ao lado também, tem uma máquina de contar dinheiro, porque, doutor, muito dinheiro apreendido. Mais de 250 mil reais. Exatamente. Acreditamos aí que na residência dele, 250 mil reais, na área de lazer em Sertãozinho, aproximadamente 50 mil reais. O total aí vai beirar, acredito que vai até passar, após a contabilidade, acredito que vai ultrapassar a casa dos 300 mil reais em espécie. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Delegado Diógenes, então, dando detalhes sobre essa operação que terminou com um homem preso. Um homem de 52 anos, preso por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, num bairro nobre aqui de Ribeirão Preto, no bairro Ribeirânia. Voltamos ao estúdio da Recuar. Muito obrigado, Gui Campos. E tá aí, coloca a imagem, mais uma vez, do dinheiro aqui. Olha, olha aqui a quantidade, e aí você olha, né? Você fala, olha quanto dinheiro. E o cara, num bairro nobre, o que ele fazia? Ele lavava, ele esquentava, ele dava um jeito do dinheiro ilícito que entrava pelo tráfico de drogas. Ele esquentava, dava um jeito de lavar o dinheiro pra ele ficar lícito, né? Então, ele tinha essa noção. Porque se ele colocasse toda essa... Isso aqui, hein? Se ele colocasse toda essa quantia no banco, com certeza a Receita Federal ia estranhar. Mas peraí, como que o cara compra um Porsche se ele ganha um salário mínimo? Então não bate. Então a Receita Federal, o leão, ele olha isso aí. Pra você ter que ter os bens declarados que são compatíveis com o que você ganha. Quando você tem mais bens no seu nome e o seu salário não é compatível, alguma coisa está errada. E aí, então, que ele esquentava essa... Que ele lavava esse dinheiro de uma outra forma, que entrava através de notas fiscais frias. E aí tem vários caminhos pra você conseguir fazer com que esse dinheiro fique ilícito pra você, então, declarar, paga imposto, porque recebe muito, né? E aí tem uma renda alta, mas era proveniente do tráfico de drogas. Um excelente trabalho de investigação, tirando circulação. Não só essa grande quantidade de entorpecente, tá aqui muita erva do cabrunco, né? Mas também esse dinheiro, que é um dinheiro sujo. Que aqui, ó, aqui nesse dinheiro, você fala, Nossa, Valentim, quanta grana, né? Que legal, que bom. Então, aqui, ó, tem muitas vidas de muita gente, tá? Nesse dinheiro. Vidas de jovens, de adolescentes, vidas, lágrimas dos pais, lágrimas das mães, tá? Que choram, porque eu falo que o traficante, ele é o serial killer, conta gotas. Ele vai matando aos poucos, tá? Matando a família e matando a pessoa que ainda usa droga. Então, quando você vê esse dinheiro, você tem que ter nojo desse dinheiro, tá senhora? Isso eu não quero pra minha vida, porque é um dinheiro que é sujo e que vai te levar para o cilindró ou para o caixão, né? Para a cova.